Olá, boa noite. O Dia Nacional dos Bancários é celebrado no Brasil todo dia 28 de agosto desde 1951. A data marca uma vitória da categoria após 69 dias de greve, a época uma das mais longevas e vitoriosas da história. O isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 impediu a realização de uma festa nos moldes a que os bancários e bancárias estão acostumados ano após anos. Mas a alegria não será menor, ainda que a festa aconteça de modo virtual, com transmissão pelo YouTube e pela TV Guará, apesar das baixas também na categoria, das vidas perdidas para a pandemia, ante a insensibilidade dos ocupantes do governo federal, os bancários têm muito a que comemorar. A começar pela luta guerrida, sempre travada em nome de não perder direitos. Você bancário, você bancária e você também que vai a bancos, como cliente embarque com a gente nesta comemoração. A boa música brasileira para brindar mais este Dia Nacional dos Bancários fica agora por conta do Quarteto Crivador. O Crivador é um dos convidados do Sindicato dos Bancários do Maranhão para animar a festa que tem produção de rico choro produções culturais. O Quarteto Crivador é formado por Rui Mário na sanfona, Marquim Carcará na percuteria, Luiz Júnior Maranhão no violão sete cordas e Robertinho Chinês no bandolim e cavaquinho. Na primeira parte desta live comemorativa, o grupo apresentará um repertório de música instrumental entre choros, baiões e outras levadas. Na sequência, o grupo acompanha convidados especiais, Chico Chinês e Serrinha do Maranhão do Samba de Iaia, fazendo o melhor do samba para você. E para encerrar, o show com o astro romântico Tom Kleber. Ao longo da programação, haverá sorteios de brindes para bancários sindicalizados. Fique ligado, ao longo da live também, através das contas que estão aparecendo aí na sua tela, você pode contribuir com doações para o Instituto Antônio Bruno. Toda arrecadação será destinada ao Instituto Antônio Bruno de apoio a pacientes com câncer. Faça parte dessa corrente de solidariedade. Participe, colabore. O Sindicato dos Bancários do Maranhão agora, orgulhosamente, apresenta com vocês, Quarteto Crivador. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Serrinha Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto